Feste K, é dia 8 de julho no parque de exposições de Tucuruí, um ano que ficará marcado na história do som automotivo de Tucuruí, Pará. Muitos disseram que não voltaríamos, mas voltamos com força total, com a nossa segunda edição, e desta vez trazendo a maior estrutura de som automotivo do Brasil, Negona. Negona, carreta tremião, de Imperatriz Maranhão, Pela Primeira Vez em Tucuruí, e os DJs Sensação do Automotivo, Pela Primeira Vez em Tucuruí, DJ Renegado, o DJ do Racha de Som de Imperatriz, e a dupla Show do Som Automotivo, Insane DJ e MC Assis, From Brasil. Então marque em sua agenda. É dia 8 de julho, no parque de exposições de Tucuruí, o maior evento automotivo que você verá. Realização Tiago Gonçalves. As novidades passam primeiro por aqui, depois a concorrência copia. Isso é Fast Car. DJ Renegado, o DJ top do som automotivo. Fast Car 2023. Mata, o DJ top do Bomissement Tribunal e a dupla Show do Pl determinant あ boardados de Adicado Galois, mand Michael, a dupla Show da im 그�imiento de Se inscreva no canal E os DJs Sensação do Automotivo DJ Renegado Insane DJ E MC Assis Isso é Feste K Não importa, eu vou encontrar alguém como você Eu desejo nada mais o melhor Oh, you too Don't forget me Oh, babe Oh, I remember you say Sometimes it lasts Unloved But sometimes it hurts Instead Sometimes it lasts And as it hurts Um, babe Um, time State Um, time State com peace Amém. Esse é mais um CD do canal, canal Ginha AutoSum. Amém. 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 Festa K, 2023, dia 8 de julho, no Parque de Exposições de Itucuruí. Detona DJ Renegado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Vertona, DJ Renegado Negona, carreta tremião de Imperatriz Maranhão A maior estrutura de som automotivo do Brasil Pela primeira vez em Tucuruí Pela segunda vez em Tucuruí Pela segunda vez em Tucuruí Pela segunda vez em強a Música E os DJs, sensação do automotivo. Pela primeira vez em Tucuruí, DJ Renegado, o DJ do Racha de Som de Imperatriz e a dupla show do Som Automotivo, Insane DJ e MC Assis, From Brasil. E os DJs, sensação do automotivo. E os DJs, sensação do automotivo. E os DJs, sensação do automotivo. Realização Thiago Gonçalves. Música 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 Realização Tiago Gonçalves Realização Tiago Gonçalves Realização Tiago Gonçalves Dia 8 de julho No Parque de Exposições de Tucuruí Mixagens DJ Renegado No Parque de Exposições de Tucuruí 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 Detona DJ Renegado No Parque de Exposições de Tucuruí 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 No Parque de Imposições de Tucuruí T São Paulo Il lactando a vitória negócio detese Detona, DJ Renegado And I'll fly with you I'll fly with you I'll fly with you Muitos disseram que não voltaríamos, mas voltamos com força total. FestiK, dia 8 de julho, no Parque de Exposições de Tucuruí. Isso é FestiK. Let's go DJ, drop the beat like this. Here we go. Detona, DJ Renegado. Realização, Thiago Gonçalves. So clap your hands, everybody. Cause this is my party. So let girls get it nutty. Cause this is my party. So clap your hands, everybody. Cause this is my party. So clap your hands, everybody. Música Negona, carreta tremião de Imperatriz Maranhão, a maior estrutura de som automotivo do Brasil. E os DJs, sensação do automotivo, pela primeira vez em Tucuruí, DJ Renegado, Insani DJ e MC Assis. Let's go DJ, I'm trying to be like this. Música Esse é mais um CD do canal. Canal G-N-A-U-T-O-S-O. Música 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 Coz my bed's on fire Don't touch me I'm a real live liar Psycho killer Casca C Fa 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 Better Run 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 away Oh Psycho killer Casca C Fa 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 Better Run 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 away Run 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 A história do som automotivo de Tucuruí para a Feste Car 2023. A história do som automotivo de Tucuruí para a Feste Car 2023. É o DJ Renegado, Insane DJ e MC Assis. A história do som automotivo de Tucuruí para a Feste Car 2023. A história do som automotivo de Tucuruí para a Feste Car 2023. Dia 8 de julho no Parque de Exposições de Tucuruí. A história do som automotivo de Tucuruí para a Feste Car 2023. A história do som automotivo de Tucuruí para a Feste Car 2023. A história do som automotivo de Tucuruí para a Feste Car 2023. A história do som automotivo de Tucuruí para a Feste Car 2023. Cã totu-s dar-me um e-cã-me Negona, Carreta Tremião, DJ Renegado, Insani DJ e MC Assis. Bezi, iubeste-mă, dar nu uita, ca totu-și te-am iubit cândva și lăsa-mă, dar nu lăsa aminire, nu mă da, nu mă căuta, numai suda ta. Bezi, iubeste-mă, dar nu uita, ca totu-și te-am iubit cândva și lăsa aminire, nu mă căuta, numai suda ta. Canal, canal de alto som. Vă mulțumesc! Muitos disseram que não voltaríamos, mas voltamos com força total. FestiCat, dia 8 de julho, no Parque de Exposições de Tucuruí. MULȚUMESC! 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 DJ Renegado! MULȚUMESC! 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 Negona, Carreta Tremião, DJ Renegado, Insani DJ e MC Assis, From Brasil. Festa, Carreta Tremião, DJ Renegado, Insani DJ e MC Assis, From Brasil. Festa, Carreta Tremião, DJ Renegado, Insani DJ e MC Assis, From Brasil. Festa, Carreta Tremião, DJ Renegada, Insani DJ e MC Assis, From Brasil. Se inscreva no canal. Oh, I've been asking for problems, problems, problems. Detona, DJ Renegado! I don't wanna pay, wish I could erase you. Thank you, I believe it. I'm a bad liar, bad liar. Now you go, now you go. I'm a bad liar, bad liar. Now you go, you're free to go. Go, go, go. Now that I've found you, I'm afraid to give up. Now that I've found you, I'm afraid to give up. I'm afraid to give up. Now that I've found you, I'm afraid to give up. Now that I've found you, I'm afraid to give up. Mãe está singing with your love And I'm not waiting anymore So baby, follow all the steps To my door, cause now you're home People look like us, dream all day long I think your love from me is too strong Me and myself feels easy when I am with you I am a guy Detona, DJ Renegado! Now that I found you, I'm not ready to give up I found him I found him Now that I found you, I'm not ready to give up Now that I found you, I'm not ready to give up Realização, Thiago Gonçalves Now that I found you, I'm not ready to give up Now that I found you, I'm not ready to give up Now that I found you, I'm not ready to give up Música Muitos disseram que não voltaríamos Mas voltamos com força total FESTE CAR Dia 8 de julho No Parque de Exposições de Tucuruí Música 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 DJ Renegados I can't feel like, I feel like the sunlight You got me way up a thousand miles Can we stay right here in this atmosphere? Or are you afraid to fall? Don't look down This high will never hit the ground Don't look down See that sky, we're gonna reach it now Negona, Carreta Tremião DJ Renegado Insane DJ e MC Assis Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Esse é mais um CD do canal, canal Ginha Autossom. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E aí E aí Realização E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal